Olá amiguinhos, muito bom dia a todos e desde já também aproveito para desejar um ótimo domingo, que seja um dia extraordinário para todos vocês que estão desse lado. Hoje vim aqui fazer mais uma visita aqui à nossa loja, à casa dos papagaios em Almacil, vim fazer uma visita aos animais que cá temos, verificar se estão todos bem, está tudo com comidinha, com água, se está tudo em dia, principalmente porquê? Porque hoje temos aqui um amiguinho especial de uns clientes que deixaram cá para passar o fim de semana. Então cá está ele, vou retirar ele para fora, vim ver aqui também se ele tinha aguinha, tinha comida e cá está ele. Estão a ver? Ele ainda tem muito verdinho porque ainda é um bebê, digamos assim. Oh, tão bom! Ele gosta mesmo de miminhos, ainda não me conhece muito bem, quer dizer, já não se lembra muito de mim, não é? Porque tivemos ele ainda bebê aqui na loja, ele agora já foi para a casa dos donos, no entanto, está cá comigo outra vez, por isso, se calhar lá no fundo, no fundo ele ainda se lembra de mim, não é? Oh, meu lindo! Olhem só, como ele é amiguinho. Oh, bebê! Sim, é que é! Nem tenta morder nem nada, é espetáculo! Estão a ver? Quando nós dedicamos tempo, quando dedicamos atenção e carinho, estes bichinhos, é quase impossível nós não termos sucesso que tanto desejamos, não é? O sucesso de tirar eles da gaiola, o sucesso de brincar com eles, dar beijinhos, ter uma interação bem mais ligada com eles, sem haver aquele risco de dar aquelas dentadas, ser aquele inconveniente de recebermos aqueles ataques. Então, é fantástico quando nós temos estes bichinhos assim, não é? Agora, eu gostaria de saber se vocês que estão desse lado também já tiveram experiência com aves assim deste género, criadas à mão? E como é que correu essa interação a médio e longo prazo? Eles continuaram e até os dias de hoje continuam mansinhos e meigos? Ou então, eles viraram ao contrário, não é? Fizeram diferente. Olha, agora tenho ele aqui em cima da minha cabeça, não é? Nós temos aqui clientes... Vem cá, vem cá, anda! Anda! Será que ele vem? Vem cá, vem! Oh, meu menino! Pronto! Não despenteis aqui! Pá, aqui eu tenho que estar bonita aqui para a câmara! Então, será que vocês também tiveram essa boa experiência de terem adquirido uma ave criada ainda à mão e ela durante muito tempo, até os dias de hoje, continuou e continua a vossa amiga, interage convosco? Ou então, será que vocês adquiriram uma ave pequenina, novinha, e com o tempo ela foi se afastando de vocês? Se possível, deixem nos comentários para eu saber como é que tem corrido essa vossa aventura com uma ave criada à mão. Até lá, beijinhos e abraços e até amanhã. Tchau! Fiquem bem!